Golpes financeiros contra idosos são mais comuns do que se imagina A cada dia mais quadrilhas especializadas agem cometendo esse tipo de crime Em entrevista ao repórter Tony Black, este senhor conta como foi lesado dentro de uma agência bancária Eu cheguei para fazer um saque e ele era o primeiro da fila, ele me concedeu a vez por se tratar de idoso O certo é que quando eu saí, que estava organizando o dinheiro e o cartão na minha bolsa Eu ouvi um psiu, eu olhei para trás e me apresentaram um documento do banco Pedindo que eu atualizasse minha senha e as letras do meu cartão Na hora que eu estava fazendo ele chegou próximo de mim e disse E aí deu certo? Eu digo não, não deu certo não porque eu não estou encontrando aqui a opção para fazer essa alteração No final ele tirou, ele fez uma operação de estação de extrato Quando eu peguei o extrato, que eu olhei no rodapé que não vi que não tinha mensagem nenhuma E me deu aquele estalo, quando eu puxei o cartão não era o meu, era um cartão de uma mulher Após perceber o golpe, ele foi atrás da dupla e conseguiu capturá-los Eu peguei minha motocicleta e saí voado quando eu cheguei lá no Banco do Brasil da agência da Jockey Cheguei lá e ele estava lá no caixa, ele e um outro parceiro Aí ele saiu se esquivando pelos clientes e tudo Quando chegou na porta do banco ele começou a correr Aí eu vi quando o comparsa dele entrou no carro e ele fez um acendo para pegar ele lá na frente Mas eu não dei trégua, eu saí correndo atrás dele Aí contei com a ajuda de um mototaxista que ia passando Eu disse, esse cara me roubou, vem aí Aí ele avisou o pessoal de uma construção que estava lá e os operários prenderam o cara Aí chamamos a polícia O crime mais comum contra idosos é o de empréstimo consignado fraudulento Aquele que não há o conhecimento do titular A Delegacia do Idoso registrou um aumento no número de crimes de estelionato no Piauí De janeiro a agosto de 2014 foram registrados 180 boletins de ocorrência Já no mesmo período deste ano são mais de 220 BOs Números que crescem a cada dia A titular da Delegacia do Idoso afirma que quadrilhas interestaduais agem no Estado E podem ter ajuda de funcionários do INSS Alguém tem os dados cadastrados do idoso, negocia, obviamente, vende alguém de dentro do INSS Essa é a suspeita maior, por quê? Porque a grande maioria dos idosos são beneficiários do INSS Então é lá de dentro que estão saindo os seus dados Então alguém lá de dentro do INSS Agora, o que é difícil saber? Porque o INSS tem sedes em todo o país As investigações são complexas Documentos são explorados A delegada explica ainda como são realizadas as fraudes Eles falsificam identidade Eles falsificam comprovante de endereço Eles falsificam no contrato a assinatura do idoso Eles falsificam tudo Fojam, dão entrada no agente financeiro E o idoso, aquele que é o titular Ele vai ser quem vai ter o ônus de pagar aquele empréstimo